Deus seja louvado. Amém. Iniciemos este santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamemos o hino. 4, 5, 4. 4, 5, 4. Amém. 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 Cidadão do Céu. Vivo a pele. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Vem, Vem, Vem. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Vem, Vem, Vem. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Vem, Vem, Vem. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Chamemos outro hino. Dois, dois, um. Dois, dois, um. Glória a Deus. Duzentos e vinte e um. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Reuni-nos em volta. Os discípulos do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Aleluia. Agora vamos todos unidos fazer a nossa oração nesta manhã. Amém. E apresentar a Deus entre as nossas necessidades, também pedidos que fazem por enfermos, irmãos atribulados, outros que têm causas difíceis, outros irmãos que viajam e alguns que foram acidentados e muitos familiares de nossos irmãos, como também pessoas que ouviram o testemunho desta bendita graça. Amém. 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 recuperação, pede oração, Maria Augusta Fartori do Canindé sofreu um AVC, a irmã Marli Teresinha Ferreira Borges de Rolim de Moura, Roraima, está enferma grave, o Manuel Arthur da Cidade de Deus em Taubaté se encontra enfermo, a irmã Larissa de 11 anos da Vila Valquíria, Rio de Janeiro está com tuberculose, a irmã Cristina de Portugal pede oração por enfermidade, também por enfermidade o irmão José Donizete Teodoro que é de Boituva e também a irmã Josefa José de Goiânia enferma, a irmã Ruth de Sorocaba muito enferma e também a irmã Noemi, esposa de Montaulo, ancião de Taubaté esta irmã está com câncer no estado bem avançado e a família pede oração, vamos junto a estes pedidos também incluir o pedido desta família em favor da Manoemi também aqui agradecimento por Deus ouvir a oração e libertar o menino Manuel de Taubaté de 4 anos que sofreu de epilepsia uma doença praticamente incurável meus irmãos mas para Deus não existe dificuldade nem impossibilidade assim sob o sangue de Jesus como cantamos neste hino nesta mesma comunhão busquemos a face de Deus em oração Amém Glória a Deus bendito seja Senhor Glória ao nome do Senhor Aleluia Aleluia Santo 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 é o Filho de Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Santo é o Senhor Santo Tu és Deus eterno e poderoso Aleluia Pai nosso que estás no céu santificado seja o Teu nome Te damos graça Senhor por mais esta grande oportunidade de podermos dobrar os nossos joelhos e também o nosso coração fecharmos os nossos olhos para falarmos contigo já no início desta manhã temos o privilégio por motivo do sacrifício de Jesus Cristo Teu Filho Tu nos abriste uma porta que esta porta nunca mais se fechará para todo aquele que for humilde e na reverência e na humildade de coração invocar o Teu nome Te damos graça Pai por esta oportunidade de estarmos na Tua presença não só aqui dentro deste complexo dentro deste salão mas agora uma grande multidão nos hospitais nas suas casas nas UTIs no caminhão no carro no ônibus no trabalho em tantos outros lugares agora sentindo agora um pouquinho da Tua presença dentro do coração Te damos graça Pai por este culto que foi aberto em nome do Senhor Jesus pelos três hinos que cantamos e tocamos em louvores e adorações e súplicas ao Teu nome já sentimos a Tua presença dentro de nós cremos que é um sinal que Tu aceitou a voz da nossa aleluia gratidão te apresentamos nesta manhã Senhor os pedidos de orações se formos ver a um número muito grande que chegou ao nosso conhecimento mas a um número muito maior no meio da humanidade aonde o povo sofre com grandes depressões o número grande de desemprego o número grande de enfermidades o número grande com problemas nos casamentos no matrimônio entre as crianças entre a mocidade entre a humanidade no meio da nossa nação no meio dos aleluia dos governos no meio das famílias mas nós estamos aqui para Te rogar que haja paz em todos os cantos da terra que haja paz dentro da nossa casa que haja paz dentro de nós que haja paz entre os casais entre a mocidade entre as crianças porque a virtude e o poder que estamos sentindo agora neste momento nós cremos que o movimento haverá na terra nós cremos que algum movimento Tu fará aleluia neste dia neste lugar neste momento Pai amado queira nos abençoar no restante deste culto não deixando faltar a comunhão e a presença do Teu Espírito Santo aleluia naquele dia era um punhadinho de povo que estava aguardando Senhor a descida do Teu Espírito Santo e eles aguardaram e eles alcançaram e nós estamos aguardando ainda aqui aleluia o Teu Espírito Santo também descer aqui sobre nós mais uma vez nesta manhã porque alguém aqui ainda chora alguém ainda que clama alguém ainda que pede alguém ali dentro do seu quarto ainda não conseguiu levantar da sua cama alguém não conseguiu dormir esta noite alguém clama alguém pede alguém geme alguém chora nós Te pedimos agora que a virtude e o poder da Tua presença visite a terra neste momento Senhor Pai visite o Teu servo que preside este culto nesta manhã enche Ele da Tua glória e da Tua presença aleluia passe uma brasa viva nos Seus lábios enche Ele da Tua glória pelo amor do Teu nome abençoa os Teus servos que preside sobre nós enche eles das Tuas armas poderosas reveste eles daquilo que é do céu e abençoa todos nós pelo amor do Teu nome abençoa no decorrer deste culto aquilo que Tu dará ao Teu servo e acima de tudo nós Te pedimos mande-nos o consolo e o conselho da Tua palavra ah Senhor se não fosse a Tua palavra aonde estaríamos agora neste momento se não fosse a Tua misericórdia aonde estaríamos graças te damos por existir a Tua palavra na nossa vida Senhor Pai ainda vem em mente de te apresentarmos a Lorena Senhor lá do Campestre esta criança tem cinco anos está com câncer na sua cabecinha vai encontro desta criança pelo amor do Teu nome a Dudinha Senhor lá de Peró aleluia o câncer já tomou seu corpinho Senhor aleluia visita estas crianças pelo amor do Teu nome Senhor visita a nossa nação visita o nosso governo tenha piedade da humanidade pelo amor do Teu nome não deixa faltar a Tua palavra entre nós graças te damos por tudo vai encontro de todos os pedidos de oração guarda-nos maiormente de pecar na Tua presença guarda-nos para a vida eterna pelo amor do Teu nome graças te damos por tudo em Jesus Cristo Teu Filho bendito e eterno amém glória ao nosso Deus glória a Jesus Santo é o Senhor Deus seja louvado glória a Jesus chamemos o hino louvado seja a Deus que foram chamados em duas irmãs o mesmo hino 365 glória a Jesus glória a Jesus glória a Deus é 375 ou 365 65 é esse mesmo glória a Deus tudo amém a Jesus mas a Deus a Jesus soma a Deus a Deus shelf a Deus a Deus amém 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 Amém. 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 Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. E dentro deste conceito de seguir o Senhor de perto, nós vamos apresentar aqui uma carta à querida Irmandade que trata da defesa do Evangelho de Jesus Cristo. E também apresenta aqui o cuidado que precisamos ter quanto ao pecado da omissão. Isto é, o pecado que se comete quando a gente se cala diante do erro, omitindo ou até se tornando conivente com a prática do erro, por nos mantermos calados. Quando o Senhor nos ensina a defender o Evangelho de Cristo. A cara Irmandade. A instrução e o conhecimento sobre as bases de nossa fé e doutrina devem ser levados ao pleno conhecimento de toda a nossa Irmandade. O conhecimento alcançado para a salvação e não transmitido, constitui omissão. A omissão é pecado que é também a prevaricação reprovada por Deus. Acerca destes, Isaías no capítulo 56, versículo 10, clamava dizendo Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Também acerca da omissão, o mesmo ocorreu com Eli, que era o sacerdote em Siló, como está escrito em 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se aos seus filhos execráveis, não os repreendeu. E a omissão do sacerdote causou grande mal ao povo de Israel. A corrupção do gênero humano é manifestada em todas as partes do mundo. Tanto pela promiscuidade que há na vida de pessoas que são menos favorecidas, quanto pela luxúria e devassidão que há na vida de muitos abastados. Faltam nos discursos dos defensores do Evangelho, esclarecimentos sobre os motivos que causam o afastamento total de Deus, e do Evangelho de Jesus Cristo, que há pelo avanço dos males em todas as direções, quanto aos princípios de nossa fé, que são necessários à nossa salvação e dos demais pecadores. Não obstante aos males que deterioram a fé daqueles que querem se salvar, devemos vigiar para que não haja a infiltração maligna de alguns partidos políticos que encobertamente trazem consigo fundamentos anticristãos e comunistas que a pessoa, em sua simplicidade, pode apoiar, tornando-se um opositor dos fundamentos da graça do Senhor Jesus. Já se ouve abertamente propósitos que ferem os princípios cristãos, o que de modo nenhum podemos apoiar. Há alguns que, dizendo-se crentes, apoiam a liberalidade das práticas nociva à vida espiritual, preconizadas por certos partidos políticos, que ferem aos princípios de nossa crença em fé e esperança de salvação. Dizemos isto porque há fortes tendências das pessoas em manifestarem suas preferências políticas e partidárias. Sempre fomos ensinados a cumprir nosso dever cívico como cristãos, que somos quanto ao nosso dever de votar, porém em candidatos que pertençam a partidos que não sejam contrários à nossa fé e doutrina. O que devemos observar é a qual partido pertence determinado candidato que temos interesse em votar, pois é sabido que há alguns partidos que têm seus princípios contrários à existência de Deus e de nossa fé cristã. Quem possui conhecimento do perigo que há em relação aos dias em que vivemos e não ensina o seu próximo, comete o pecado da omissão, pois em Tiago capítulo 4, verso 17, está escrito Aquele pois que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Vossos irmãos em Cristo, conselho dos anseios mais antigos do Brasil. Termina aqui esta carta que traz a todos, irmãos, um alerta, sabendo que podemos, como somos possuidores de livre arbítrio, o direito da livre escolha, cada um escolhe aquilo que lhe traz algum interesse. mas lembremos que a palavra de Deus em tudo nos ensina a estarmos voltados para o Senhor e o cuidado de não dar a nossa liberdade que hoje temos, que Deus nos dá graça de estarmos aqui reunidos, em todo o nosso país não há nenhum impedimento e nenhuma perseguição, por enquanto. Podendo no futuro isto acontecer, caso sejamos então governados por estes partidos que, assim como aconteceu na Europa, os irmãos têm conhecimento da história, o que tem acontecido, onde o Evangelho se proliferou grandemente, em muitos países, onde esta política comunista dominou, o Evangelismo se acabou, a perseguição existiu, muitas mortes, muitas execuções, por conta do Cristianismo e do Judaísmo, porque Jesus, o Filho de Deus, era judeu, e Ele disse àquela mulher de Samaria, a salvação vem pelos judeus, ou vem dos judeus. E como os judeus foram, desde os primórdios, porque foi a família que Deus constituiu, historicamente combatida pelo adversário, para que se desfizesse desta nação no mundo. Isto continua até hoje. E como o Evangelismo, que é as novas, boas novas, que Cristo trouxe dos céus para nós, e Jesus era judeu, então isto se estende também a todos os cristãos no mundo, a muitos lugares. Lugares onde há pouco tempo foram executados um número grande de cristãos que estavam em reunião, isto não, num dos países que a perseguição é muito forte, impossível ser ali, religioso, de qualquer etiologia que seja, ou crença ou fé. De modo que este mal vem se agrandando na terra, é o nosso dever, irmãos, defender a liberdade cristã, ou seja, não dar força ao mal. Disse Jesus, não deis as coisas santas aos cães, e nem as vossas pérolas aos porcos. O que é que quis Jesus dizer com isso? Que aquilo que é sagrado, santo, e que vem pela graça que ele deixava, irmãos, isso não devíamos de abrir mão, porque quem abre mão do seu direito de servir a Deus, e preferindo estar subjugado às forças contrárias do anticristo que já está na terra, ele passa toda a força que recebeu na graça do Filho de Deus, às mãos do seu adversário. Que Deus nos guarde, procuremos ter pleno conhecimento daquilo que vamos fazer, para que não sejamos conivente com o mal que poderá acontecer. Esta finalidade desta carta, que Deus nos dá a graça de ler, que é defender o Evangelho de Jesus Cristo. Por enquanto vivemos em paz, mas preservemos esta paz, para que os dias que vivemos aqui, possamos ter a condição de louvar e glorificar o Santo Nome de Deus. É isto que veio avante de passar a todos. Bom, seria que isto aqui tivesse uma extensão bem maior, que pudesse alcançar muitos lugares, porque nós oramos, sempre dizemos, oremos a Deus para votar, mas não é suficiente só orar a Deus sem ter conhecimento. Precisamos ter conhecimento e orar a Deus para que nos guie a fim de não errarmos, porque quando há ignorância, a falta do conhecimento, então a exposição ao erro fica mais evidente, mais fácil de errar do que de acertar. É isto que veio avante, Deus seja louvado. Amém! Mas agora em comunhão, vamos aguardar a revelação da Santa Palavra de Deus. Amém! Servos de Deus que estão aqui, Senhor, dá a palavra, venha servir ao Senhor. Deus seja louvado. Amém! 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 Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, irmãos, o primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira Tessalonicenses. Se todos encontraram, vamos ler então este primeiro capítulo da primeira epístola do apóstolo Paulo a Tessalonicenses. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso Evangelho não foi a vossa somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e a Caia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e a Caia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém! Glória a Jesus! Como ouvimos então, irmãos, o apóstolo Paulo dá início às cartas que enviaram a Tessalônica aos irmãos que o Senhor havia chamado, nesta bendita graça, junto também, quando escreveu, Silvano e Timóteo. E ali puderam compor, descrevendo então, esta carta que falava do sucesso do Evangelho e da fidelidade daqueles irmãos em Jesus Cristo. E ele inicia assim, então, Paulo e Silvano e Timóteo, dirigindo a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando a eles graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Este desejo que haja em todos a graça e a paz de Deus, deve fazer parte de todo o nosso viver. Aqui quem manifestava isto, era o apóstolo Paulo junto aos cooperadores dele, Silvano e Timóteo. Desejando aos irmãos de Tessalonicenses, de Tessalônica, que eles tivessem graça e paz. Ora, queridos irmãos, a graça, ela é de Deus, ela não pertence a denominações, a graça, ela não pertence às pessoas, ela pertence a Deus, é Ele que se agracia das pessoas e que faz o bem sem mérito. Ser agraciado é receber benefícios sem merecer. Porque tem pessoas que recebem benefícios por méritos. Por exemplo, funcionários de uma empresa ou de qualquer organização que tem um sucesso profissional e é de lucro àquela empresa, ele pode ser agraciado com benefícios, como de fato as empresas fazem. porque tudo isto é uma moeda de troca. A pessoa faz o bem para receber o que lhe interessa, que redunda em benefícios, em condições melhores, em salários melhores. Então, a pessoa é agraciada pela empresa, pelo patrão, mas por mérito, porque quanto não merece também, tem que dar lugar a outro que faça melhor. Diferente, irmãos, da graça de Deus, que ele não olhou quem faz melhor ou quem faz pior. Ele enviou Jesus Cristo, que trouxe a graça para todo aquele que nele crer e que for batizado, este será salvo graciosamente, sem pagamento, sem custo, apenas fazendo parte, então, da graça e da paz que vem de Deus. E este prazer, este desejo, esta intenção deve estar em todos, irmãos. Todos nós devemos de amar a graça que nos foi feita, o favor imerecido que recebemos, mas também não privar ninguém dela. Privar alguém da graça, irmãos, é uma responsabilidade que tomamos, que nos compromete a salvação. Porque impedir que outros entrem. Jesus condenou muito os mestres judeus, que dizia que eles ficavam na porta, não entravam e não deixavam os outros entrarem. Ou seja, não primavam, não consideravam a salvação pela graça de Deus. E quem queria ser salvo, eles puniam, impediam. Já Jesus Cristo sofreu tudo, sozinho, para que a porta fosse aberta. E para que ninguém fechasse esta porta, Ele mesmo é a porta da graça. Glória ao nome do Senhor. De maneira que nós estamos agora vivendo, irmãos, na graça do Filho de Deus, onde tudo o que necessitamos, nela se contém. Favores de Deus, porque a graça é favor. Já temos garantido. E esta garantia que Ele fez, por nós, que prometeu. Prometeu de ser conosco, e nos ajudar durante a nossa peregrinação nesta terra, de ser conosco. De dar a nós o que nos falta, para podermos nos manter, sob os efeitos da graça e com paz com Ele. Isso que Ele nos prometeu, Ele deu garantias. Ele deu penhor. Penhor é garantia. O garantia é penhor. A pessoa penhora um bem que tem, para mostrar que é responsável e vai cumprir com o seu dever. Porque Ele deu, concedeu um bem, do seu valor, enfim, de sua propriedade, confiou para que a pessoa retenha e guardado consigo. Esta garantia que eu te dou, de que eu vou cumprir a minha promessa. Eu vou te pagar. Assim fez Deus. E o que Ele penhorou sobre nossa responsabilidade? O Espírito Santo. Não há nada neste mundo que tenha maior valor do que o Espírito de Deus. porque foi Deus quem fez o universo. E olha o que Ele fez, irmãos. O que Deus fez de tanto amor por nós nesta graça, que o apóstolo Paulo escreveu isto aqui também em uma outra carta, dizendo assim, que o Espírito de Deus, que Ele penhorou como garantia da nossa herança, porque Ele nos fez herdeiros agora como filhos adotados, Ele colocou em nós o Seu Espírito e este Espírito, Ele tem acesso até às profundezas de Deus. Os irmãos sabem que todo ser humano que tem juízo, que não perdeu a mente, Ele tem um lugar às profundezas dos seus sentimentos que ninguém sabe, só a pessoa tem conhecimento. O que ela imagina, o que ela pensa, se ela revelar, bem, senão fica guardado e não há instrumento científico que descubra sentimentos das pessoas, o que ela pensa, o que ela imagina, o que ela sonha. Não há, porque é propriedade particular da pessoa. Agora imaginemos este lugar secreto, que são as profundezas, mas sendo de Deus, irmãos, que os pensamentos de Deus são muitíssimos mais altos do que os pensamentos humanos. Ninguém pode imaginar o que Deus imagina, mas o Espírito dEle penetra aí neste lugar secreto de Deus e traz dali aquilo que nós necessitamos conhecer para estarmos debaixo da graça, dos favores dEle, porque o Espírito dEle habita em nós. Então, se o Espírito dEle habita em nós, então nós temos dentro de nós as coisas espirituais, não é isto? Ele habita em nós e traz as coisas espirituais de Deus a nós, que são os atributos de Deus que se concede a cada um de nós. Os valores, as qualidades de Deus vem colocando dentro de nós. Então, dentro de nós estão as coisas espirituais. O Espírito de Deus que penetra as suas profundezas traz de lá coisa que ninguém conheceu, nem os anjos, nem as potestades celestiais sabem e traz de lá e traz para nós. E nós, quando ouvimos, disse Paulo, nós conferimos, nós comparamos aquilo que vem dele, espirituais, com aquilo que é espiritual que está em nós. Então, coincide a relação é mesmo igual ao que eu tenho aqui que ele trouxe, então eu recebo. Quando vem coisa diferente, espirituais também, mas não procede das profundezas de Deus, quando chega aqui, a gente confere, não. Até o senhor lhe faz essa comparação numa situação aí. Por exemplo, como muita gente compra hoje as coisas pela internet, não é? Compra tanta coisa, roupa, utensílios e tal, compra, paga com cartão, assim por diante. Fica esperando entregar. Aí chega um dia, toca lá a campainha, vai atender e a pessoa fala, olha, tem aqui uma entrega que é para Dona Maria da Silva. Aí, aqui mora Dona Maria? Não, aqui mora Dona Joana. Joana Vital. Mas é aqui o endereço, é o endereço aqui, mas eu não sou Maria, eu sou a Joana. Mas o senhor não recebe? Não, não posso receber, não é para mim, eu não pedi isso. Então, aquilo que veio, vai procurar o dono, quem é? A quem pertence isso? Porque para mim não serve. Será que tudo que nós ouvimos serve para nós, irmãos? Será que tudo que nós lemos por aí escrito, que propagam, que anunciam, serve para nós? Porque quando a gente lê aquela mensagem, aquele escrito, ou alguém que vem falar, imediatamente abre o nosso coração, que está aqui dentro, não é o coração que bate, que bombeia o sangue, aqui o sentimento abriu, isso aí não é comigo, não tenho comunhão com isso. A pessoa fala, fala, tá bom, obrigado, até logo, e passe bem. Mas quando vem uma mensagem vinda de Deus, coração abre, a comunhão chega, a graça se abre, glória ao nome do Senhor. É isto, queridos irmãos, que nós não podemos perder, porque quem perder a sensibilidade com Deus, recebe de tudo, recebe até coisa enviada para o vizinho, é um veneno, então alguém quer mandar um veneno para uma pessoa que ela não gosta, mas mandando um endereço errado, o nome errado, chega o batendo, não, é meu, chegou para mim, é meu, e recebe, e era um sofrimento, por quê? Porque era um mal para outro, e você recebeu para si, quanta coisa maligna que vem por aí, por este mundo, e a gente recebe, e depois faz mal, é como comida, aceita um pedacinho disso aqui, e a gente, muitas vezes, a pessoa esganada, que não sabe se conter, não, e dá um pedaço, o estômago está cheio, mas sempre cabe alguma coisa, come um pedacinho daquele negócio, aí o pessoal vai embora, mas o estômago não aceita, e vira uma situação complicada, por quê? Meu Deus, mas fiquei tão mal, me deu um desarranjo, fiquei doente, febre, não pude trabalhar, fiquei uma semana em casa, por quê? Eu comi uma coisa que o fulano me deu, eu já nem precisava ter comido, mas eu comi, e olha o dano que me fez, queridos irmãos, tenhamos cuidado, para que haja sucesso no Evangelho de Cristo, Evangelhos são boas novas, boas novas, são novidades que vêm do secreto conselho de Deus, este é Evangelho, outras coisas que passam por trabalhos, que são coisas preparadas, irmãos, que aglutinam com pensamentos humanos, que agregam ali conhecimento científico do passado, de religiões que já foram, de coisas que aconteceram, e a pessoa cheia de todas essas heresias, agrega, faz ali um movimento e lança, e a gente lê e fica deslumbrado, mas que conhecimento, que sabedoria, olha, eu não sabia que era assim, agora me veio uma luz, veio a luz nada, irmão, isso aí é coisa composta pelo homem, a luz que vem de Deus, enche o coração de paz, o que Paulo desejava, graça e paz, ou seja, multiplicada, olha irmãos, se Deus multiplicar, porque todos nós já fomos agraciados, a graça de Deus, como na profecia do envio de Jesus Cristo, dizia assim, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros, aborreceste a injustiça, a iniquidade e amaste a justiça, esta graça já se derramou entre nós, já fomos ungidos como companheiros de Jesus, com o mesmo óleo da unção, óleo da alegria de Cristo, já está sobre nós, mas a gente vai gastando este óleo, este óleo da alegria, na medida que nós vamos vivendo, irmãos, nós vamos tendo dificuldade, começamos já a sentirmos alguns abalos, alguns desânimos, algumas coisas que nos levam até alguma descrença e a fé começa a querer naufragar, então o Senhor vem e multiplica a graça, tem um pouquinho de graça aí ainda? Seja multiplicada nesta manhã, Glória a Jesus, a palavra de Deus multiplica, irmãos, então o Senhor Jesus estava, andou bastante para se ver um pouco livre da multidão, no lugar mais distante, mas quando chegou lá, o povo chegou também atrás, e ele não tinha o que fazer senão anunciar o Evangelho, era tudo o que ele tinha, e Jesus falou, e fez obras, e curou, e fez muita coisa, e começou a querer escurecer, e alguém com os cuidados, Senhor Jesus, Senhor, essa multidão veio de longe, e precisa ir embora, e aqui não tem, pode ser que eles desfaleçam até no caminho, que é longe, e já está escuro, está tarde, o que vocês têm de comer? e dar comida para eles, dar pão para eles, mas, 200 dinheiro de pão não daria para matar a fome de toda essa gente, ah, muito bem, mas o que vocês têm aí? Aí, tem um rapaz aí que tem, acho que cinco pãezinhos, dois ou três peixinhos, traz aqui, o que que era, irmãos? Multidão de quatro, cinco mil pessoas, o que que era isso? não era nada, mas daqui, pegou aquele punhadinho de pão e de peixe, deu graças a Deus, disse, já pode servir, senta aí de 50 em 50 aí no chão, e vai servindo, e foi servindo, serve aqui, serve ali, serve aqui no culto online, no Brás, serve ali na hora do batismo, serve em outro lugar aí para o interior, para outros lugares, tem 40, 50 sentado agora, esperando o pão, pode levar, que tem pão para todos, assim seja a graça multiplicada nesta manhã, se a graça for multiplicada, e a paz com Deus, irmãos, nós vamos sair daqui felizes, glorificando a Deus, queridos, então Paulo ficou contente, dava graças a Deus, por todos aqueles irmãos, e orava por eles, e lembrava também, das obras da fé, do trabalho da caridade, que eles faziam, para com todos os santos, tinha o coração aberto, para servir a Deus, em benefício de todos, não eram mesquinhos, não eram, daqueles amantes de si mesmo, e obstinados, traidores, contenciosos, nada disso, um povo que estava ali, Paulo louvava, o comportamento, e o crescimento do evangelho, neles, será que agora, irmãos, não haveria também, porque, o louvor, ela tem várias características, tem aquela que nós fazemos, exclusivamente a Deus, que é o louvor, de todo o nosso sentimento, voltado a Deus, pela obra que ele fez, mas nós louvamos também, as boas obras, das pessoas, mas que trabalho bonito, que o irmão fez, mas irmã, tocou todos os hinos, organista, mas tão lindo, os músicos, que maravilha, é um louvor, não é? As irmãs, todas cantando, as irmãs cantavam hoje, esses hinos, com tanta alegria, tanta força, as irmãs, olha, Deus que vos abençoe, por isso, então vocês estão sendo louvados, os irmãos, irmãos dando glória, e toda hora, glória, glória, enquanto você louva a Deus, também você é louvado, pelo teu carinho, o teu amor, para com Deus, haja louvor também, para nós, nesta manhã, louvado seja Deus, e Deus também, nos considere irmãos, como amantes, e, desejosos, daquilo que é dele, então, Paulo, louvou a atitude, daquele povo, e hoje o senhor, está contente, com este punhado de gente, aqui, fora daqui também, quem agora, estiver acompanhando, a mesma comunhão, por este mundo afora, como na oração, foi pedido, no lugar, no mato, embaixo de uma árvore, lugar que não tem internet, a pessoa sai procurando, para encontrar, porque tem fome, e sede da palavra, lugar distante, irmãos, que tem irmãos, que tem um celularzinho, pequenininho, mas ele procura, mal dá para ouvir, mas ele se delicia, porque é um pinguinho, de graça, que está caindo, seja multiplicada a graça, aqui, por onde houver, alguém ouvindo, esta palavra, multiplique-se a graça, e a paz, com Deus, irmão, haja a paz, santo é o Senhor, quem entrou aqui hoje, ou já levantou da cama, pôs um pé no chão, e a guerra já se projetou, aí na parede, no pensamento, na mente, meu Deus, que será hoje, que será amanhã, segunda-feira, haja a paz, sai daqui, você pode não estar em paz, com o teu adversário, mas está em paz com Deus, Deus te acompanha, com esta paz, e como sinal de paz, haja agora, uma alegria, multiplicada, em nosso ser, irmão, crentes em Jesus Cristo, amantes do Evangelho de Cristo, defensores do Evangelho de Jesus Cristo, não se oculta, não omite o pecado, errou o corda, Senhor, não quer esconder, falhei hoje, perdoa-me, santo é o Senhor, esta é a palavra, queridos, saímos daqui, felizes, mas, começamos uma semana, já começamos bem, cheios da graça, e da paz, de nosso Deus, Deus seja louvado, amém, agradeçamos a Deus, em oração, amém, glória a Deus, 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 Pai que está no céu agora na tua presença gloriosa encontra a tua igreja Senhor, de joelho curvado aos teus pés Pai Santo e Justo para elevar a ti os nossos louvores em agradecimento ao Senhor Eterno, por este santo culto o qual foi aberto em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado graças a nós te damos Senhor Eterno porque Senhor enviaste do céu para nós a tua santa, fiel e gloriosa palavra onde Senhor a graça foi multiplicada nesta manhã e nós te damos graças Senhor porque vamos sair daqui com o nosso celeiro cheio o Espírito Santo vai Eterno e tu nos revestirá da virtude da força e da alegria Senhor amado e de paz também Senhor amado graças a nós te damos por tudo Pai Eterno pela presidência dada ao teu servo por tudo Senhor Eterno, por cantar dos hinos pela preparação desse irmão das irmãs que está aqui e por todo o Brasil e por todo o mundo afora aleluia Deus, na mesma comunhão Senhor Eterno onde receberam o pão celestial para alimentar as almas Senhor Eterno e fazer bom bem para a nossa vida eterna ó glória a Deus para que possamos enfrentar também Senhor nos dias maus a coragem que tu deu para nós nesta manhã e a força do Espírito Santo Pai Eterno a qual tu nos revestiu de graça e de amor e de paz graças a nós te damos por tudo acima de tudo pela tua santa e fiel palavra em nome de Jesus Cristo teu Filho que vive para sempre Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Santo tu és Senhor Santo tu és Amém Deus seja louvado Glória a Jesus Glória a Jesus Chamemos o Hino Chamá-lo Cinco, cinco Cinquenta e cinco Amém. 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 Glória a Deus. A santa paz de Deus, seu amor, sua eterna palavra e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações. Amém.